Hoje eu venho aqui compartilhar a oração da prosperidade que atrai riqueza e abundância, ainda que repetida uma única vez. Caso você tenha fé no poder e na bondade da inteligência superior, logo após finalizar a oração de forma surpreendente, algo muito grandioso vai acontecer em sua vida para que você receba o dinheiro que você tanto precisa e deseja. Com muita fé, essa oração vai iluminar os seus caminhos. É uma oração de invocação ao poder divino e supremo do Criador do Universo que vai mudar a sua vida para sempre, com poderes milagrosos de manifestação que serão direcionados sobre você. Essa oração é tão poderosa que para que você receba essa bênção, basta que você faça apenas uma vez, com muita fé e vibrando muita energia nas palavras. Basta realizar essa oração até o fim, sem duvidar nem por um segundo que esse grande milagre vai acontecer. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever aqui no canal porque assim você me ajuda a crescer também. Vamos começar a oração. Feche os olhos e acalme o seu coração. Você precisa aquietar seu coração. Confie que tudo vai ficar bem. De olhos fechados, ouça as palavras que eu vou dizer com toda fé e toda emoção. Ó Deus, Criador desse imenso universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira. Eu te peço que ilumine meu caminho para a abundância. Abençoe minhas finanças e me ajude a encontrar fontes de renda e boas oportunidades. Peço que ainda hoje eu possa testemunhar o grandioso e misericordioso poder de Deus recebendo o milagre de muitas bênçãos financeiras em minha casa. Como se fosse um presente do universo em forma de dinheiro, riqueza e prosperidade. Eu confio em sua sabedoria e benevolência. Peço que manifeste em mim a tua grandeza e me faça multiplicar o que eu possuo, porque tu és um Deus que multiplica. Senhor Deus, ouça esse filho desesperado que não aguenta mais passar por tantas provações materiais. Eu estou aqui cheio de fé e sedento de esperança de que realmente podes e vais mudar a minha vida, que podes me fazer renascer das cinzas para me tornar uma pessoa rica, próspera, farta e abundantemente feliz. Peço que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, que eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Deus, derrame sobre mim o dom da riqueza, para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. Eu peço ao Senhor, meu único Deus soberano, que retire de mim todos os conceitos, energias e pessoas negativas que estão limitando o meu crescimento pessoal, meu crescimento financeiro, meu crescimento espiritual e também profissional. Que você me livre dos pecados que me afastam de Deus e me conceda as virtudes da generosidade, da fortaleza e da caridade. Para que eu possa receber a herança divina de prosperidade e riqueza que eu tenho direito desde que nasci. E que eu receba este dinheiro com muita sabedoria e unidade. Que minha riqueza seja instrumento para espalhar o bem. Venho hoje pedir, através desta oração, pela grande vitória de triunfo que tanto necessito. Que tudo que eu tocar venha a prosperar. E que até o que era para dar errado passe a dar certo. Eu profetizo que a partir deste instante o dinheiro virá de todas as direções em avalanches de abundâncias. A partir de agora o meu destino está selado porque eu sou filho do Deus que criou todas as riquezas do mundo. Acredito no poder magnífico deste universo infinito que é a tua criação perfeita. E sei que no máximo em 24 horas terei uma resposta satisfatória para a minha causa. Recebendo um grande fluxo de energia divina que vai me trazer a prosperidade e o dinheiro que tanto desejo. E que sei que vai mudar a minha vida definitivamente. Então me conceda as bênçãos do universo que eu tenho merecimento. Pois eu sei que o Senhor pode interferir em minha vida. Pai Celestial, Criador de tudo que existe te peço com fé e confiança absoluta que irás me atender que a prosperidade e a abundância venham até mim e nunca mais me deixem. E que através de muitas oportunidades lucrativas bons negócios, prêmios de loteria eu possa me tornar uma pessoa rica mas ainda assim bondosa, gentil e caridosa com todos. Deus, eu peço que uma onda de energia positiva e luz transformadora chegue ao meu lar restaurando minhas finanças restaurando os meus ânimos onde houver um alimento ou qualquer valor que estes sejam multiplicados que tenhamos o bastante para suprir a nossa família e ajudar quem precisa. Te peço de todo o coração e sem medo de ser feliz pois o Senhor sabe que eu não tenho avareza e nem maldade no coração e que a ganância não faz parte do meu ser e é por isso que eu sou muito merecedor de todas essas bênçãos. Hoje te peço que manifeste tudo isso pois eu estou completamente pronto para receber com muita gratidão. Senhor, eu sei que hoje o dinheiro vem até mim pois estou recebendo através dessa oração a Tua bênção milagrosa de prosperidade para que eu seja daqui para frente como um poderoso ímã atraindo todo o dinheiro que eu quiser e quando eu quiser. Senhor, abençoa tudo que nos nutre para que somente o bem maior preencha o nosso interior que em nossa mesa habite o espírito da união e da harmonia onde possamos compartilhar momentos de alegria e paz. A partir de hoje, ganhar muito dinheiro será fácil para mim querido Deus, Rei Soberano do Universo já estou sentindo com muita gratidão a imensa chuva de dinheiro que estás enviando para minha casa Deus, para você eu digo sim eu digo sim para o seu poder eu digo sim para a beleza de tudo que tocas eu digo sim para a abundância eu digo sim para o amor eu digo sim para a minha realização em todos os níveis eu mereço isso e eu posso ter quero viver e ser guiado por Deus quero dar o melhor de mim quero dar o melhor instrumento de Deus e doar a todos o meu melhor eu abro mão dos meus problemas eu abro mão das minhas queixas eu abro mão de tudo que me impede de prosperar eu digo sim à prosperidade Deus, eu confio em Tua proteção e eu agradeço pela bênção da abundância peço que abra as portas do céu e faça chover fartura e abundância sem fim encha-nos com a Tua graça, Senhor seremos sempre gratos por Sua generosidade eu confio em Tua força e agradeço por Tua proteção Tua palavra se cumpriu e eu só posso te agradecer pelo resto da minha vida por tantas bênçãos que a partir de agora irão chegar e eu estarei pronto para receber hoje o dinheiro vem para minhas mãos para nunca mais me deixar hoje Deus me abençoou com o dom da prosperidade divina para que eu pudesse me transformar em um poderoso ímã da prosperidade para atrair muito dinheiro, sorte, amor, felicidade e todos os meus desejos esse será o meu estado permanente de vida a partir de hoje todos os dias da minha vida serão cheios de amor, paz, saúde e prosperidade e a partir de hoje e para sempre ganhar muito dinheiro será fácil para mim porque eu mereço, eu posso, eu realizo no poder de Deus e recebo sempre com muita gratidão Amém Agora, bem devagarinho, você pode abrir os seus olhos escreva um comentário contando como você está se sentindo agora e mantenha essa sensação o máximo que você puder você precisa estar sereno, tranquilo, calmo porque esse estado vai ajudar a trazer a solução que você necessita Se você voltar a se sentir agitado e ansioso volte aqui no canal e ouça essa oração novamente ouça quantas vezes precisar Lembre-se de voltar aqui no canal também para contar os milagres que aconteceram após essa oração Te convido novamente a se inscrever no canal porque isso ajuda aqui no nosso crescimento para espalhar essa oração a quem dela necessita Tenho também aqui outros vídeos e orações que podem te ajudar Até!